Tufão mais forte da história atinge a Coreia do Sul Tempestade com ventos de até 175 km por hora, atingem o sul do país asiático entre o dia 4 e 5 de setembro de 2022. A Coreia do Sul está sofrendo com a tempestade mais forte da história do país. O tufão Hinamnor atingiu o país nesta semana, principalmente na ilha de Jeju e as cidades costeiras de Busan e Busan. Um analista meteorológico da Administração Meteorológica da Coreia, disse que nunca encontraram um tufão com esse nível de pressão atmosférica antes, o que é extremamente preocupante porque o grau de dano pode ser muito alto e estar além das expectativas das autoridades locais. Ele disse ainda, que a população deve estar preparada para as catástrofes. Em 1959, a Coreia enfrentou um tufão chamado Sara, que causou danos de milhões de dólares, além de causar a morte de quase mil pessoas e ferir outros milhares. O tufão atual tem causado alagamentos, destruições, e afetado o sistema elétrico causando falta de energia. As autoridades tomaram medidas para que a população fique em casa, a fim de evitar perdas de vidas. Vários voos também já foram cancelados devido aos fortes ventos. As autoridades do país estão fazendo o possível para minimizar os estragos já causados e os que ainda serão inevitáveis. A população torce para que o tufão passe o mais rápido possível. Veja as imagens. E aí 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 Obrigado. 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 Obrigado.